E aí pessoal, tudo bem? É claro que o nosso assunto principal tem que ser Grenal, Grenal Histórico. E com esses dois convidados aqui não tem problema, posso cumprimentar, porque nem coronavírus chega perto, é ou não é? É verdade. Aqui é pancada, né? Fica com medo, nem perto. Não chega perto. Já leva uma butinada de cara. Muitas histórias de Grenal daqui a pouco com o André Luiz e o Claudio Miro aqui na Cara do Gol. Alô amigos gaúchos, alô toda a gente que gosta de futebol, não só no Rio Grande do Sul, mas também no mundo inteiro, que acompanha a dupla Grenal via Ben Cernete. Recomendo vocês, não deixem de assistir o programa Na Cara do Gol. Aí o meu amigo Martim, do Uruguai. Grande figura, tá? Grande figura. Não anda de avião. Estará quinta-feira no Grenal, vem de carro de Montevidéu pra cá ou de ônibus, mas de avião ele não vem. Tirou o chapéu. Bom, campeonato gaúcho, começamos por este assunto que teve rodada, teve coisa feia, teve coisa bonita. É, a gente queria mostrar apenas gols, a torcida vibrando, mas não foi possível. E veja por quê. Começamos subindo a serra, onde o Zequinha roubou esta bola e como num raio o time saiu no contra-ataque. A bola só foi parar, sabe onde? Dentro do gol. Finalização do Luiz Eduardo pra desespero da papada. Final, Juventude 0, São José 1. O grupo, o grupo merecia essa vitória, teve uma tranquilidade para trabalhar durante a competição. E a gente fica muito feliz e grato a Deus por tudo que aconteceu hoje. Pode ter certeza que ninguém tá feliz com o resultado, ninguém tá feliz com o trabalho. Tem que evoluir o trabalho também. Wagner abriu o placar pro Aimoré contra o Ipiranga. Mardley aumentou. Detalhe, o jogo era na casa do Ipiranga, amigo. Leilson, de voleio, descontou pro Canarim. Só que o Mardley balançou a rede de novo. No segundo tempo, Felipe Guedes já anunciou que seria goleada. 4x1. Éder apenas confirmou. Ipiranga 1, Aimoré 5. É mole? Deu errado. Deu errado. Eu diria que não tô nada certo. Isso é muita coisa que deu errado. Felizmente, por mérito dos atletas, a coisa funcionou. Nós conseguimos marcar 5 gols. Poderíamos ter marcado no mínimo mais 2. No estádio do Vale, Caprini abriu o placar pro Esportivo. E depois... Não. Não é milagre. Mas parecia. O Novo Hamburgo marcou. Coisa que ainda não tinha feito. Juba decretou a primeira vitória anilada. Novo Hamburgo 2, Esportivo 1. Aleluia! Aleluia! Na Boca do Lobo teve um lançamento do Darlan. Olha, foi quase meio gol. O PP botou pra dentro. Pelota 0, Grêmio 1. No Beira Rio parece que esqueceram de marcar o Patrick. Só isso justifica tanta facilidade pra cabecear e fazer os dois gols. Final, Inter 2, Brasil de Pelota 0. O São Luís recebeu o Caxias e o Grenat começou de ré com gol de Bruno Ré. Elias empatou pro time da casa. E Diogo Oliveira fez o gol da vitória. São Luís 1, Caxias 2. Apesar das campanhas de conscientização, o jogo foi marcado por ofensas raciais ao atacante Tilica do Caxias. Algo repudiado até pelos colegas. O mundo tá cheio dessas pessoas boçais. Entendeu? E que tem falta de inteligência. Espero também que isso não aconteça nem em qualquer outro lugar. Nem no futebol, nem em outras profissões. Porque não é só que é o respeito, porque nós somos iguais, todo mundo. E é isso. Vários clubes, e não só o Caxias, lamentaram a atitude do torcedor do São Luís de Juiz. E a Federação Galhão de Futebol emitiu uma nota também, repudiando a atitude. Ela que tem uma campanha, você acompanha também aqui na nossa programação, contra qualquer tipo de racismo. Realmente lamentável. É, infelizmente ainda temos que aturar uma coisa dessa. Divisão de acesso. Você acompanha todos os jogos pela FGF TV. Vá lá na internet, faça a sua assinatura. Nós tivemos também rodadas, seu Furi. É, uma grande rodada no final de semana, gols bonitos, muita movimentação, bola na rede. Também tivemos jogos que terminaram 0x0. Por exemplo, Brasil de Farroupilha e Glória. Mas vamos conferir aí os detalhes das outras sete partidas. Clássico dos Vales e Venançoares. Antes do jogo, clima amistoso entre as torcidas organizadas. O rubro negro no embalo da fiel tribo Guarani. Mas quem deu as boas-vindas foi o Lajadense, com o Marquinhos. A resposta do Guarani foi imediata, com Vinícius de cabeça, 1x1. Segundo tempo com nervos a flor da pele. Primeiro, o atacante Nicolas, que já tinha cartão amarelo, foi expulso. Em outro lance, Vinícius do Guarani e índio do Lajadense se estranharam e também foram embora do jogo. Agora eram 10 contra 9. Até que Hugo fez boa jogada pela direita e pênalti marcado. Novo tumulto. Arisson bateu e definiu o placar. Guarani 2, Lajadense 1. Eu acho que nosso grupo é muito merecedor. A gente veio de um resultado aí não tão bom fora de casa, onde a gente foi surpreendido com um placar adverso. Não era o que a gente esperava. E a gente queria muito esse resultado positivo. Acho que até para dar um ânimo, para nos colocar de volta na competição. Nos eucaliptos, falta para o Inter de Santa Maria. Chiquinho levantou para a área e João Felipe testou no canto direito de Rodrigo. Inter 1x0. Empate da Avenida, Marlon levantou para Vinícius, que finalizou no canto esquerdo de Ramon. No segundo tempo, Paulo Henrique do Inter foi expulso. Mas ficou assim. Avenida 1, Inter de Santa Maria, também. A equipe se portou muito bem fora de casa. Um ponto muito importante. Sabemos que é muito difícil de jogar em Santa Cruz, quanto a equipe da Avenida. Uma equipe muito forte. E esse ponto aí foi muito bom em termos de pontuação do campeonato. Em Frederico Vesfale, a União Frederiquense abriu cedo os trabalhos. Em jogada de Marquinhos Bala, o experiente atacante Zulu apareceu para conferir. Vem! No fim do primeiro tempo, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos. Peterson foi expulso após esta chegada em Patrick Falcão. Mesmo sob os protestos dos jogadores e do técnico Fernando Agostini. Etapa final. A União seguiu mandando no jogo. O estreante Yuri marcou o segundo. No lance seguinte, Zulu cabeceou para acertar o travessão de Wellerson. E o Leão da Colina não demorou para marcar o terceiro, com Igor Silva. Final, União Frederiquense 3, Cruzeiro 0. E nós precisávamos muito dessa vitória. E conseguimos. Foi um dia importante, um dia especial, que era o dia da mulher. Então, uma vitória que veio a coroar a todos. Em Cristiumal, Tupi e Veranópolis até tentaram marcar. Nas poucas oportunidades que tiveram. Mas o placar ficou mesmo no 0x0. Foi um jogo muito disputado. O time do Veranópolis é um time muito bom também. E a gente mostrou que a gente é muito forte dentro de casa. Faltou a bola entrar, mas creio que vamos buscar os pontos fora agora contra o Cruzeiro. O time está bem motivado, bem treinado. E creio que as vitórias vão chegar. Em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, Passo Fundo e Igrejinha também não balançaram a rede. O empate foi comemorado pelo tricolor do Paranhena. Hoje foi um jogo bom, fora de casa, onde a gente tentou jogar futebol. O resultado não veio, mas a gente continuou com pontos positivos. Não tomou gol novamente, nossa defesa está sólida. E eu acho que começa por um bom ataque. Então vamos para a próxima rodada e agradeço de novo ao torcedor que está sendo fundamental nesse papel. Em São Gabriel, quem saiu na frente foi o Guarani de Bagé. Com este gol de Marçotelê após a falha na marcação. Empate do São Gabriel, Lucas cruzou e Hugo completou de cabeça. Nos acréscimos, em jogada semelhante, Léo Mineiro, também de cabeça, definiu a vitória do São Gabriel sobre o Guarani por 2 a 1. Teve clássico na Pedra Moura, Bagé e São Paulo. William Ribeiro marcou o primeiro do São Paulo. Mais um para o Leão do Parque, agora com o Alan Luan. De novo William Ribeiro. Golhada, São Paulo 3, Bagé 0. E já o final da partida, Riantoni de pênalti descontou. Final, Bagé 1, São Paulo 3. E saiu a tabela do Campeonato Gaúcho da 2ª Divisão. A competição tem início previsto para o dia 5 de abril, confiando os jogos da primeira rodada. União Harmonia e Santa Cruz, Rio Grande 12 horas, Rio Pardense e Real, Farropilha e Rio Grandense, Gaúcho Imaral, Três Passos e PRS, São Borges e Santo Ângelo e Nova Prata contra o Novo Horizonte. Daqui a pouco, um bate-papo bem legal sobre Grenal, dois personagens que fazem parte da história. Mas já começou o Grenal? Já, tá bom. Daqui a pouco. Preconceito e discriminação? Não. Isso é crime. Saiba que negar, impedir, interromper, restringir, constranger ou dificultar por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem é crime. Não ache engraçado? Não ache divertido? Não promove esse tipo de comportamento. Não existe mais espaço para isso nos dias de hoje. Se calar diante desses fatos criminosos é contribuir para que isso continue ocorrendo. Não deixe isso passar. Denuncie. A polícia civil está aqui para ajudar a combater isso junto com você. Preconceito e discriminação? Não. Uma operação conjunta entre a Federação Gaúcha de Futebol, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e a OAB RS. Olha, tem Copa do Brasil neste meio de semana. Três times gaúchos vão a campo. A gente começa nesta quarta-feira com Juventude e América do Rio Grande do Norte. Atlético de Goiás contra a equipe do São José. E na quinta-feira tem Brasil de Pelotas e Brusque. Jogos difíceis, menos mal para o São José, que teve a sorte no sorteio de decidir no estádio Francisco Novelito Neto na próxima semana. Como eu prometi antes, dois grandes personagens do nosso futebol, da dupla Grenal, André Luiz, ex-jogador do Inter, Cláudio Miro, ex-jogador do Grêmio, para falar sobre Grenal e um Grenal histórico pela primeira vez na Libertadores. Pessoal, bem-vindo. Eu quero saber, André Luiz, se ele tem alguma memória de Grenal que ficou mais marcante. Bom, prazer estar com vocês aqui, Glauco, Fiorim, a Vícola de Olíra. Tem algumas passagens interessantes, sim. Eu, particularmente, a que mais me marcou foi o Grenal que, na verdade, nós jogamos na quarta-feira, no Bela Rio, e iríamos decidir no Olímpico. Isso foi em 1978. E eu não pude jogar a final. Eu fui expulso junto com o André Catimbo. Puxa, André Catimbo. Então, não joguei, bem dizer, praticamente o ano todo, o campeonato todo, e aí... No filé? Pela falta de experiência que eu tinha, o André bem mais experiente, já tinha sido expulso, e aí ele viu que eu estava saindo, e aí, bom, tem que levar alguém. Aí, viu, aquele zagueiro afoito, né, na época... Começar... Ele tinha feito uma falta, eu caí, ele veio e pisou na minha mão. Quando ele pisou na minha mão, eu levantei e dei um encontrão nele. Aí, o árbitro veio e expulsou. E aí, eu fiquei fora da final, do jogo de domingo, onde o Valdomiro fez os dois gols. O que vem na lembrança, muito assim, quando tinha Grenal no Beira Rio, é quando o trajeto que a gente fazia, a saída do Olímpico, até chegar no Beira Rio, era a coisa mais linda, e eu gostava de ver o torcedor, tanto do Grêmio, como do Internacional, é lógico, o Grêmio elogiando a gente, mas a torcida do Internacional em cima, xingando, e aquilo me fascinava, e eu fazia que não... Preparava. E aquilo, esse ambiente, que é extracampo, isso mexia muito, eu gostava. Assim, o que marcou bastante, também foi um Grenal, se eu não me engano, foi na Sul-Americana, que eu não tinha nem com laço, dava para pegar o Nilmar, tinha que fazer uma falta, fui expulso, o cara era muito rápido. Então, são lembranças, assim, que ficam marcadas na memória da gente, né, e a gente é, assim, se sente feliz, orgulhoso de ter participado de um clássico que, não só aqui no Sul, mas no Brasil todo e fora, no mundo todo, é bem conhecido. Como é que vocês veem hoje o Clássico Granal com pouquíssimos jogadores gaúchos nos times? Eu tenho acompanhado aí, né, bastante, a gente acompanha as contratações, até para a categoria de base, agora estão se contratando, estão contratando atletas de outros países para jogar na categoria de base. Então, eu sou contra, né, sou contra... Muitos negócios, né, o futebol, hoje em dia, virou um comércio, assim, descomunal. O Inter de Cudê contra o Grêmio de Renato, você aposta neste Inter, o que vocês projetam para esse clássico? A única coisa que dá para apostar é que vai ser um grande jogo. É, tem um jogo inédito, até então, mas não tínhamos ainda um Grenal e um Libertadores da América. não tem favorito. Por aí, mas assim, eu vejo assim, uma pequena vantagem para o Grêmio, né, na questão de grupo, de jogadores, o tempo do treinador também, mas é lógico, é uma pequena vantagem. E isso, para acontecer essa vantagem, para o Grêmio ter essa vantagem, precisa mostrar dentro do campo. Mas dá para afirmar que Inter e Grêmio são os favoritos neste grupo? Pelo que vocês acompanharam do América de Cali e da Universidade Católica? São favoritos, sim. Pelo que mostraram, tanto o Internacional como o Grêmio, o Grêmio jogando fora e o Inter em casa. Não, sem dúvida, o Grêmio e o Inter são os dois melhores. Eu não acredito que essas outras duas equipes vão conseguir tirar a parte do Grêmio. Eu acho que eles estão muito à frente dos demais. vocês jogavam quando tinha que jogar, batiam quando tinha que bater, provocavam ou não? Olha, na verdade, provocações da minha parte nunca houve, até porque eu nunca fui um jogador de entrar em campo e me preocupar com o adversário e ter que desestabilizar o adversário com provocações. Mas tem muito isso. eu sempre procurei entrar em campo, fazer a minha parte, jogar no futebol com a minha característica que eu tinha, mas de provocações não, mas tem sim, tem jogadores que passam o jogo todo provocando. O exemplo do André Catimba levou para a vida inteira. Exatamente, tanto é que o André já tinha o apelido de André Catimba. Esse realmente era um dos que durante todo o jogo ele ficava tentando desestabilizar com conversas, muitas vezes te fazendo uma faltinha, te dando um tapa, muitas vezes a bola estava saindo, ele vinha por trás de ti, tropeçava em ti, tu caía, ele pegava para trás, ele dizia, ah, desculpe, tá, melhor. Pois sem querer. Eu sou verdadeiro, eu algumas vezes provoquei sim, era uma forma de eu estabilizar o adversário, ir no psicológico, ir no psicológico dele, chegava na área do, ah, coloca aqui que eu vou cabecear em cima desse zagueiro, aquelas coisas. e aí tinha uns caras que os caras eram diferenciados e tu tinha que de uma forma ou outra tu tinha que tentar estabilizar eles, né, então algumas vezes eu provoquei sim. E um detalhezinho, né, a gente só pede para os torcedores, tanto do Internacional como do Grêmio, né, que vá ao estádio para torcer sem corrupção, sem briga, né, às vezes com a família está lá para assistir, torce, olhe o jogo junto, mas sem violência. Tá aí então, que seja um baita granal para todo mundo e valeu o recado, ó, na paz, só futebol. Valeu. E está terminando, mas ainda não terminou. Como assim? Tio Fiorim. Muito bem, Tio Glauco, nós vamos aqui apresentar o nosso telefone, que o pessoal já está cansado de saber, que é o 51, 999-09-1972. Está aqui embaixo. E o seguinte, fizemos o último programa com o Celso Rotti, lembra, seu Doro? E quem mandou o recado aqui, até esse recado foi pelo Facebook, foi uma mensagem bem legal do nosso programa, o Rodrigo Rossato, até tu já tinha respondido para ele. Fisioterapeuta. Tive a oportunidade de trabalhar duas vezes em momentos de clubes diferentes, uma vez no Grêmio e outra no Inter. Um dos melhores com quem trabalhei sem mimimi. Preto no branco, gosto muito dele. Mensagem do Rodrigo Rossato ao Celso Rotti. Bem ao estilo Rodrigo Rossato, baita profissional. Isso aí. Para encerrar, essa semana começa o Campeonato Brasileiro Sub-17. Os gols, no final da semana aqui no programa. Nessa quarta tem Grêmio e Bahia, e na quinta, Internacional e Santo, seu Glauco. Valeu, seu Fiorim. e na quinta tem o Grenal. Não é qualquer Grenal, é o Grenal. A gente se despede com as imagens do clássico. O Grenal pela América ou o Grenal da América? Os dois. E a gente vai mostrar no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.